Qual a diferença entre SEO e SM? Antes de começar a falar isso, eu vou deixar o link aqui embaixo do nosso curso de SEO, onde a gente mostra o passo a passo de como você pode iniciar até uma fase avançada no SEO. São mais de 200 aulas para você aprender tudo sobre SEO. É só clicar no link aqui embaixo que você vai ter todos os detalhes. Bom, quando a gente fala de SEO, estamos falando lá do Search Engine Optimization. Que é a metodologia para você otimizar sites e conteúdos com o intuito de colocar nas primeiras posições do Google. Esse é o objetivo do trabalho de SEO. O SM é o Search Engine Marketing. Que tem como objetivo trabalhar o seu site, trabalhar as suas campanhas, para te colocar nas primeiras posições na pesquisa paga. Então, quando a gente fala de SEO, nós estamos falando de conteúdo orgânico, posicionamento do seu site para aparecer nas primeiras posições do Google. Quando a gente fala de SEO, nós estamos falando de campanhas pagas, de anúncios. Você vai ter que desembolsar. Então, aqui no SEO, eu tenho resultados de curto prazo. Aqui no SEO, eu tenho resultados de médio e longo prazo. Porém, aqui eu não estou fazendo investimento em tráfego. Então, aqui, os primeiros resultados, vocês estão vendo anúncios, são resultados do trabalho de SM. E embaixo aqui, vocês estão vendo os resultados, são resultados do trabalho de SEO. Então, essa é a diferença entre um e outro. E, obviamente, de forma estratégica, você precisa abordar em momentos diferentes. O SEO, muitas vezes, você faz uma estratégia de abordagem de começo e meio de funil. E no SM, no Google Ads, no Microsoft Ads, você faz anúncios de final de funil. Pessoas que já estão pesquisando com intenção de compra. Então, de forma estratégica, é assim que a gente pesquisa e trabalha nessas duas posições. Beleza, pessoal? Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clica aqui em gostei. E também se inscreva em nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos.